Fala galera, estamos aqui eu e a Su, dando uma caminhadinha ó, viemos aqui do nosso tio no interior ó, procurar um chá gente, a Su está procurando chá de guaco, aí nós vamos achar ali ó, aqui é a chácara do nosso tio, olha só esse, isso aqui para quem não conhece se chama terreiro, é quando tem um local assim onde a tia varre ó, as folhas, aí varre as folhas para dentro do pomar ali onde tem as árvores de fruta ó, aí fica esse piso de chão batido assim bem limpinho ó, se chama terreiro isso aqui, e ali a Su achou o chá ó, o chá de guaco que ela está procurando, tá chegando o inverno né gente, a gente precisa de chá para fazer chá para gripe, então a gente faz com guaco, limão daí, olha aí, esse aqui é o chá de guaco ó, para quem não conhece, muito bom, para quem toma xarope aí às vezes, tem xarope até com o nome guaco, essa aqui é a folha do guaco ó, aí a gente pega e faz o chá diretamente com a folha lá, limão, mel, e aí faz o xaropão de guaco e mel e limão lá para fazer, para dar para as crianças no inverno, e para nós também né, e tanto deu né, bastante guaco olha só, e aqui é o pomaro ó gente, de fruta do tio ó, tem bergamota, tem laranja, tem limão, muitas caídas no chão ali, esse ano deu pouca chuva, durante o verão e o dia é o outono, aí as frutas acabam ficando fracas, essas frutas cítricas né e a Sol tá aqui dando uma caminhadinha, para quem não sabe gente, a Sol passou por uma cirurgia, faz algumas semanas, por isso que a gente está nos vídeos anteriores eu falei que a Sol estava sentadinha lá, aquele dia que a gente foi filmar o pessoal da bicicleta, quem viu aqui no shorts, a Sol fez uma cirurgia de correção de uma hérnia que acabou aparecendo no corte da cesariana dela, da época que ela fez, que ela ganhou o Romeu, e aí já vinha com tempo já essa hérnia aparecendo no abdômen dela, e aí a gente estava aguardando o período certo para poder fazer essa cirurgia, e aí foi realizado, faz uns 20 dias mais ou menos, atraso, bem no iniciozinho, bem no finzinho de... quase no... do meio para o fim do mês de maio ali, foi em torno de dia 20 de maio que ela fez a cirurgia, aí agora está se recuperando já, hoje é dia 9 de junho já, e ela está quase boa já, e aqui é a chacrinha do tio, o tio está aqui tem uma casa que foi desmanchada, e eles estão fazendo uma nova ali de material, e aqui tem uma carreta de boi tapada, olha só a rodinha, só rodinha parece ali, e aqui está sendo construída uma casa nova, casa para o meu primo, filho do tio que mora aqui, tinha uma casa antiga, que era a casa antiga deles, eles desmancharam parte da casa, e vão fazer uma de material, aqui o Figueirão, lá os patinhos, brincando na lagoa, ali a Mani e a Martina, olha só o pé de limão aqui como está carregado, olha, pegar os limãozinhos também para levar para fazer esse chá lá, para quem não sabe apanhar limão gente, ou essas frutas, sempre apanham com o talo assim ó, que aí ela não apodrece.